Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vão ser automáticos. Como vai ser automáticos? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Finalizamos aqui com vocês no último vídeo a saga das caixas novas. Infelizmente, não conseguimos nenhuma dessas duas faquinhas. Mas, como ainda, o objetivo é seguir também uma faquinha. E nós tava olhando aqui o site, viu que tem essas duas caixinhas aqui. E vamos trazer dois vídeos pra vocês abrindo essa faquinha e essa luva. Se nós seguir as duas, dá pra montar um conjuntinho. Tem uma... Tem uma luvinha aqui, massa camufada. Ó, essa daqui. A gente tá podendo colocar essa. Junto com... Uma faca dessa camufadinha aqui, que você acha que tá massa, né? Vai pra pra outra. Então, vamos ver. Você vai conseguir pegar, né? É, você não vai conseguir pegar. Tem uma válizinha branca ali que nós não caí. Válizinha branca tá bom, xaropim. Não acredito que eu tô aqui fazer a dor, vai começando, vai gastar sem dólinho nela. Sem dólinho, sem dólinho. Isso, rapaz, é uma faca. Vai, xaropim, dá a primeira carro. Vai começar o milho do milho. Quatro lenta, quatro lenta. Quatro lenta, quatro lenta. Nossa. Achei que ia vim, hein? Eu também, eu também, eu também achei. Ainda tem uns freados e o nada acelerou. Eu gosto de ver de um e uma por cada hora, assim. Faz esse rolê também. E assim, uma alpe. Tá, agora pronto, vai pro kit. O melhor que você gosta de um e uma vai uma lentão. Uma rápida, quer dizer, uma rápida. Traveu um tiro rápido. É rápido, vai. Vai embora, vai rápido. O milho vai se embora logo. Vou de cinco, agora cinco. Cinco. Lenta. 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 Mas que se vinha aquela presa com o verde ali, já tá bom. Isso aqui? Isso aqui? É, é um milho, né? Não tava de nada mesmo. Mas assim não é verde ou não. Cinza, sei lá, cor de louta. Marfinho, eu acho. Coisa daí mesmo. Quanto? Ela tá bom. Bota três rápidas aí. Oi, Maria. Foi mais rápido, mais embora do que o Marfinho. Olha, caiu. Vamos usar um pro round. Vou usar. É, é verdade. Dá um pra cada. Ó, dropei, dropei. Dua rápida. Dua rápida. Meu Deus. Essa doze, ela não é feia. Eu acho que no novo, essa doze vai valorizar. Grava o nome. Tá gravando o nome? Tudo que eu tô dizendo. Ela é horrorosa. Ela vai subir no, quando lançar o novo, o CS. Essa doze vai abater cinco doze. Vai, Dua lenta aí. Dua lenta. É, essa doze aí. Vamos pegar. Meu Deus. Meu Deus. Tá doze. Pronto aí. Ela já tem dez top. Futuramente, lembrando. Futuramente. Tá aqui em sete, oito anos. Vai valer algo. Quantas? Diga. Quanta pedra. Bota aí. Duas rápidas. Ixi, foi lenta. Não, vai ter que durar rápido. É, não. Não, roubando os tipos. Isso não abre nada. Tô falando. Vai ser errado aí, ó. Duas p90. Você vai jogar. Rujando. Um em cada mão. Duas rápidas, né? Tá bom. Aí, outra. Quem dá. Aí, é, daqui cinco. Lembrando, galera. É daqui cinco a oito anos. Daqui cinco a oito anos vai tá valendo isso. Pronto, agora sim. Agora. Agora também. Também. Pronto. Vai. Uma rápida e uma lenta. Eu tava aqui passo a passo. Tá fofo, cara, hein? Mac 10, Mac 7, Nova. Vamos ter um monte. Nova, velho. Vai ter tudo, filho. Tem umas armas laranjas, assim, mais ou menos. Quantas? Bota a tua rápida. Vamos, vamos. A rapaz, teu coração mais forte, ó. Pinhão do baú. Tá na... Cadê minha faca? Eita, 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 eita. Oi, eu sou da roleta. Olá da roleta. Meu amigo, pelo amor da minha mãezinha, que eu vou dizer lá em casa. Qual? Bota a três, né, tá? Um tiro e um sonho. E aí 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 e nós é difícil aqui não é rapaziada vamos vamos analisar aqui friamente que que aconteceu melhor fala dela na segunda melhor ela deu não é que a outra 150 é se você for gastar assim para tentar aqui seria mais viável 12 dolinho mas para se vir alguma coisa é outra lá acho que eu fiz 12 dolinho vamos ver uma caixinha aqui com esses 12 dolinho 12 12 dolinho tem que virar sem sem dó vai chegar com calma tá então cadê a uma vermelha vermelha aí que tem um vermelha vermelha a e esse filho tá aqui tá tá demais aqui tá outra duas do Cadê o Samur? Cadê o Samur? Aí em cima o Samur. Chamo o Samur. Onde é o Samur? Aí em cima, em cima. Em cima, em cima de quem? Em cima. Passou ali. Aí Samur. Estava caçando só Samur. Vamos lá. Duas? É. Chamo o Samur. Passou em. Passou em. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho. Vai recuperar. Agora. Ali é uma faquinha dessa. Olha o flipknife. Eita que é bonita. Eita. 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 Fica dolinho. Aí. Fala. Fala do que. Sai contada. Fugiu da escola. Não recuperou. Mas. Deu bom. Deu bom como? O tiro é 6,40. Não ganhou 5. Tá falando que passou. Nós recuperamos. Que passou. Não. Vou dar uma calma. Com esses 5. Um pouquinho. Aqui ó. Um monte exato. Olha aí. Vai sobrar ainda. Não. Vai faltar um centavo. Vai recuperar agora. Não. E se recuperar. Só vocês viram aí. 5. Menos 1. Nossa. Esse pássaro. Não ganhou quanto? 5,70. Um desse. Vamos. 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 Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo comigo. Vamo comigo. Vamo comigo. Vamo comigo. 1,77. 1,77. Aí ó. Hypermane. É lua. O que? Hyperman aí ó, a terceira Aqui? É, será que nem Enchei uma laje Pronto aí, isso já era Pronto aí, preciso matar a saudade da Páscoa Perceba Não viu nada esse tempo todinho E vai continuar sem vinho Vem ter 0.28 Páscoa Vamos pro próximo da Páscoa aqui Vai virar sem dó E agora Vem ver tudo Bora Pessoal Esse é o vídeo Fica aí a dica pra vocês É isso Não repita isso De ficar pegando seus sem dólinhos E gastando em uma caixa só E aí xaropinho Estamos fazendo um vídeo Pra demonstrar pra vocês O que dá pra fazer Um sem dólinho em uma caixa só Você olha Você vê quantas vezes mais atirou Quantas vezes mais atirou E vê se compre isso pra vocês Mas eu não indico você gastar seu saldo todo em uma caixa só Não Mas tá só testando as caixas Então É isso Até a próxima Tchau 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 Tchau